Juliano, Eliomar, muito na frente, recupera o time do Inter, bola com o Neilton, tá cheio de vontade, entrou agora o Neilton, passe na frente, boa conexão com o Jonathan, na bola com o Iago. Agora no jogo do meio, pela esquerda, em espaço, vai acelerando o jogo o Neilton, botou na frente com o Pedro, Lucas, a marcação do Felipe Manuel, cortou, rasteirinho na frente, se espichou o Genilson, fica com a bola. Esse é o Breno, Vidal, agora a melhora é do Inter, Neilton, tocou, Nico Lopes, bateu para a defesa. Boa abertura para o D'Alessandro, tem tempo de dominar, olhar para a grande área, prefere jogar mais atrás com o Neilton, passe na frente, a condição é boa, é o Denilson, pintou o Carlos Eduardo. Tira também ao vivo no PFC Internacional. Muito obrigado pela sua companhia, Neilton, olha o toque na frente, é para o Santiago Trelles, conseguiu se livrar de um, da Alessandro, chegou com o... A área tentou, ficou reclamando o pênalti, o William Potker, o jogo segue, na pressão do Inter, de fora, Neilton, Ayrton! De novo o Arouca, tentativa com o Fabiano, neutraliza o Osman, Rafael Thierry para o Diego Torres, bola muito curta para o Bruno Silva, retoma o Neilton. Neilton, passe por elevação para o Jefferson, o passe é muito bom, o Jefferson tem liberdade, fez o cruzamento. Liga no Troca de Passes no Sport TV e confira gols, entrevistas e análises dos jogos. É ao vivo de terça a domingo no Sport TV. Vem Léo Ceará, bateu cruzado, o Vitor defende. Neilton, belo drible do Neilton, que linda jogada, abertura de bola aqui na direita. Oportunidade hoje pela ausência do Santos, o Felipe Alves, o Neilton vai para a cobrança, levantou, bola fechada, o toque de cabeça do William Farias, pelo alto, bola pela área. William Farias, está inteirinho no ataque, o Vitória, Neilton, lançamento para o Brian, amorteceu lá na beirada da área. 37 minutos, mais dois para terminar o jogo, para o Atlético confirmar a sua reabilitação no Brasileirão. Olha o cruzamento lá para a área, dominou, o Alisson limpou para bater, procura o ângulo. Bateu na marcação do Sander, Iago, Neilton, olha o Neilton, mostrando toda a sua categoria, passou por dois, tentou o cruzamento muito ruim. Rolando para o Bavi, é Brasileirão. Você curtindo as emoções desse clássico, de tantas emoções, olha o Neilton roubando a bola, sobra para pintar, Anderson. Faz a proteção, faz uma jogada de habilidade, tentava um passe com o André Lima, e a bola voltou para ele, Neilton, de canhota! Gol! Pedindo gente dentro da área. Bruno Pacheco, bola era para o Nathson, recuperação do camisa 10 do Vitória. Bom, Dinei, esse foi o terceiro gol do Gabriel no Campeonato Brasileiro. O último primeiro dele no ano, o artilheiro do Santos, neste ano. Vem Reiner, Reiner está na área, Reiner consegue o cruzamento, chega! Último momento, a entrada do Rossi na área. Na hora que o Rossi entrou, ele deu o cruzamento. Rasteiro, dificilmente ele pegaria, tinha dois jogadores na marcação. Vai lá, Thiago. Tinha dois jogadores na marcação. O João Paulo, a gente tosta aqui. Esteja tudo bem, esteja apenas uma precaução. Neilton entrou na área, fez o break, Neilton limpou! O Reiner está falando com o Arthur até agora. E vamos ver a cobrança do escanteio. A cobrança é do Neilton. Com o pé direito. Que milagre do André! Foram muitos coros de protesto nessa... Depois dos 35, né? Dos 35 em diante, o clima mudou no Barradão, quando o torcedor percebeu que não ia dar mais, né? Depois... Aquelas... E das chuteiras, né? Terem a mesma cor. Preste atenção, você que não reparou nesse detalhe ainda. Nossa! Ó o Martim! Atrapalhada a defesa, André Lima! A gente tem um lado direito agora de jogadores formados no Corinthians, né? O Mantuan e o Pedrinho. Mas é o lado que tá melhor no jogo, né? Neilton! Pro Iago! Jefferson passou na direita, passa com o Neilton. Que belo drible! Mais um! Falta em Neilton! Marcou quatro gols. Vem o Vitória. Abertura na direita, Jefferson. Olhou pra área, fez o cruzamento rasteiro. Neilton! Gol! Juninho pega a sobra. Limpa. Dá pro Neilton. Romero dá o pote errado. Neilton, faz boa finta. Albuena corta. Descendo aqui. O Nixon. Joga pro Neilton. Entre dois marcadores, três agora. Se virou bem o Neilton. O Nixon cruza. Balbuena subiu pro... Tentou o passe, perdeu a bola. Ela ficou com o Neilton. Denilson tá pelo meio. Neilton meteu uma caneta, bateu pro gol. Pra fora! A pita, Marcelo Lomba no gol. Neilton, pra bola, paradinha, bateu. Gol! Durante a corrida, Marcelo Lomba no centro do gol, partiu pra bola, Neilton! Gol! Não pelo campeonato baiano. E no Paraíba. Olha a marcação do Neilton, na bola. Desvio no alto do Lucas Fonseca. Gregori, armando o ataque do Bahia, na boa descida do Elton. Desarme e volta pro Douglas. Não chega na marca dos dez minutos dessa primeira etapa. Você em todo o Brasil, ligado no PNR Futebol Clube. E aí, o Douglas. Neilton ajeitou, Felipe solto. De novo com o Neilton. Tabelou, fez boa jogada. A característica dele. Veio passando, tabela bonita demais. O toque atrás, que golaço! Tenho noção do espaço, da ocupação e de onde ele tava. Tava na área, podia ter pego com a mão. Olha o Neilton. Jogada bonita demais. Entre as pernas, driblou de novo. Perde o lance, recupera aqui o Felipe solto. Joga a bola por dentro, joga no Jonatas Belusso. Já enfiou ali o William Corrêa. A bola sobra pra Neilton. De frente, pé direito do Neilton! O campeão, você ligado no Premier, curtindo. Reta final do campeonato baiano. Jogo dois da semifinal. Vitória e Bahia. Bola aberta para a direita. Boa, a bola para o Lucas. O Pedro Botelho evita a saída lateral. Olhou, calibrou, põe a bola por baixo. O Neilton! Gol! Lá, Barcelona e Chelsea no campeonato. Depois do 1x1 em Stanford Bridge. Tá tudo aberto. Olha a roubada de bola. O Nixon tomou. O Neilton devolveu. Iago! Tirou a defesa. Rebote do William Corrêa. Vem mais vitória. Por baixo. Vai passar. Neilton vem de trás. Toquinho! Gol! Bola fica com o Vitinho. Marcação dura em cima dele. Recuperação sem falta. Olha o Neilton. Já tá tudo bem com ele. Faz o lançamento longo. Pro Luan. Cara a cara com o goleiro. Tentou o drible. Já está em campo no lugar do 40, Ramon. Já já o Sérgio Xavier comenta sobre a primeira alteração no Vitória. Ramon sai. Em campo, André Lima. E aqui o Gerley. Pressionado. Tem o Vitória. 10 jogadores. Tem também o Bragantino. O Vitória bate a falta com o Brian. Neilton. Pé direito. Manda pra área. No alto. Desvio do Canu. Pra fora. Cara a cara com o doblas. Defendeu o goleiro do Bahia. Neilton. Recebeu. Chega Nino Paraíba. Recuperando a sobra ainda do Vitória. Neilton. A bola passou.